Existe-se Bias, não é isso... Minha mãe! É o ônibus! Quero! Mã... Eu vou fazer isso de 1 mil anos e hypocrite! Minha mãe, pode ficar com medo agora... Obrigado, rapaziada. Para quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da terra. No final dos tempos deixa comigo. Com apocalipse só vai acontecer com os perdedores! Mas cuidado, ajuda, é aprovado. Sim, ajuda, vale! Você ia ser um fracassado. Você mexe o pau sem piscar o c... É meio impossível, né, irmão? Porque quando você ainda mexe o gigante guerreiro, o cozinho dessa mãe já tá assim, ó. E toma esse bebo biceps aqui, ó.